Você citou aí o Ronaldo e é natural o Ronaldo virou dono do Cruzeiro, mas ele não é o cara que está na operação do dia a dia do futebol do Cruzeiro. Mas o Ronaldo é um cara diferente. Eu cobri durante alguns anos a seleção brasileira aqui na Itatiaia e nesse período o Ronaldo jogava, ainda era jogador. Onde a gente chegava no mundo o Ronaldo parava, né? O mundo parava para ver o Ronaldo, para tirar foto com o Ronaldo. E eu vi essa cena de novo no Mineirão, domingo, de uma maneira muito bonita e muito interessante. A maioria da torcida do Mineirão era a torcida do Atlético, porque o Atlético era o mandante e o Ronaldo parou o Mineirão. Vários e vários e vários torcedores do Atlético querendo foto com o Ronaldo, tietando o Ronaldo no bom sentido. Queria que você falasse um pouquinho desse processo, da importância do Ronaldo para vocês, para um grupo muito jovem. Você é um técnico jovem também. Queria que você falasse um pouco do que o Ronaldo pode significar para o Cruzeiro. Tudo o que você falou. O que se vê para fora, se vê para dentro também. Quando o Ronaldo chega à La Toca, está chegando um jogador histórico, um jogador dos melhores do mundo da história. Então, você se joga com ele, sabe que foi um monstro jogando, né? Foi um dos melhores do mundo. Então, estar falando com ele, para mim, na verdade, é algo muito lindo, né? Estar falando com o Ronaldo quando eu veia jogar no Real Madrid, na seleção brasileira, campeão de tudo. Então, isso suma muito. Só para mim como pessoa, também para toda a comissão técnica, para todos os jogadores. Isso é o Ronaldo, né? Isso não vai trocar para ninguém. Por mais que você veia o Ronaldo 50 vezes, vai chegar a 51, está chegando o Ronaldo, né? Você lembra tudo isso. O bom para mim como treinador é ter um jefe que tenha sido jogador de futebol, e, mais que nada, Ronaldo, que é a melhor pessoa que entenda de futebol que Ronaldo. E ninguém. Então, faz as coisas mais fáceis também, porque ele entende tudo o que nós fazemos dentro do campo, entende tudo o que nós queremos fazer. E quando Ronaldo, Pedro Martins e Paulo André escolheram de nós como treinador, quer dizer que eles também queriam o jogo que nós podemos fazer, né? Então, estamos muito alineados e isso ajuda muito ao trabalho do dia a dia, que eles entendam tudo o que nós queremos. que o mais importante é que o torcedor, que o mesmo Ronaldo como dono, todo o que trabalhamos dentro do Cruzeiro, fiquem com essa alegria de ver jogar a Cruzeiro, né? Que seja protagonista sempre, a pesar do resultado do jogo, a pesar do equipo rival que vem a jogar, que intente sempre ser protagonista e genere isso lindo, essa ambição, essa alegria de querer ver a Cruzeiro. Então, isso nos gera o jogador dentro do campo. Por isso, essa fome que eu falo para ele que temos que ter sempre, em cada bola, aproveitar cada coisa que fazemos dentro do campo, que se veia porque é o mais lindo para o torcedor, né? Ver um jogador que vai deixar o 100% por a camisa dentro do campo e isso é o que queremos, é muito o contagiar ao torcedor, contagiar mesmo ao dono, que fique contento, a pesar do resultado, vamos ter resultados ruins, é normal. Mas que a torcida fique contenta, que o dono fique contento, que nós fiquemos tranquilos e que fizemos tudo para ganhar, é o mais importante.